E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de leste, de último dia na terra galera, eu estou naquela minha segunda conta e vamos com tudo aqui, que eu estou com os presentes aqui louco galera, não sei que presentes são esses aqui, mas antes eu gostaria de pedir o like de vocês, vocês pediram pra mim continuar com essa conta aqui, não para ela, então nós vamos sempre trazer, tentar trazer sempre um conteúdo com ela durante o dia, tá galera? Beleza? Quem apoia aí, coloca assim, hashtag apoio, que eu vou saber que vocês estão apoiando essa série aqui na conta 2, então todo dia um vídeo novo nessa conta 2 pra gente crescer junto e eu sei que tem muita gente que está chegando no canal aí, que é novo no jogo, tá galera? Então essa conta aqui vai poder ajudar vocês demais, beleza? Mas vamos lá galera, vamos o que interessa aqui, eu não sei, olha isso aqui galera, olha o que tem na minha loja aqui ó, eu estou com essas caixinhas de presentes que eu não sei que parada é essa, não sei se foi aquele bug que eu fiz lá que o gringo ensinou pra galera lá e eu ganhei essas caixinhas de presentes aqui, ou a que me deu eu abrir aqui e bloquear minha conta, vai ser um risco que eu vou correr aqui galera, deixa no comentário quem tem esses presentes aqui também, olha isso galera, olha quantos presentes cara, quantos presentes, vamos ver aqui assim, haha, moleque, galera quem não viu meu vídeo ontem com meu camarada Clash War, uma zoeira que nós fizemos aí no Free Fire, o link vai ficar aí embaixo aí galera, corre aí no canal aí e assiste que foi top, tá galera? Então vamos contar aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco né? Ô porra, saí da parada ali, saí, ali vem cinco, certo? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze caixinhas galera, vamos começando a abrir aqui ó, vamos abrir aqui debaixo aqui pra cima galera, pra gente poder ver se tem uma parada boa aqui, vamos ver aqui ó, deixa eu, eu não tinha apertado pra começar a parada ali, ó, opa, que que é isso galera? Rapaz, que isso cara? Quem ganhou isso aí também galera? Que isso moleque? Rapaz, der barra de aço, a parada aqui ficou louca, vamos ver quantas barra de aço eu tenho? Caraca, vou poder fazer minha mochila, acho que a mochila tem barra de aço, eu não lembro, e vou poder fazer um montão de coisa aqui que eu não tinha, né, por causa de barra de aço, né, que é complicado, ó, 30 cupons vermelho, eu tinha, eu cheguei a usar os cupons vermelhos daqui, ó, deixa eu ver aqui, galera, porra, tubarão tá enrolando, tô enrolando não, galera, tô boba aqui com a parada aqui, ó, 10 tábuas de carvalho, vamos ver se é outra aqui, galera, vamos ver se é outra aqui, opa, será que vai aumentar ali, ó, vamos ver, uh, 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 ah, moleque, que é fino, me bloqueia, não, moleque, que que é isso, cara, 15, vamos ver agora, oh, moleque, olha isso, 90, vamos ver quanta, olha isso, AK-47, modificada, arma top demais, galera, top demais, vamos abrir outra aqui, que isso, galera, ah, moleque, ah, moleque, olha aí, 120 cupons vermelhos, será que vem o tanque quando a gente for abrir lá, olha isso, galera, olha isso, sem enrolação aqui, que eu vou fazer uma gameplayzinha com vocês aqui, galera, rapaz, fiquei bobo agora, fiquei bobo, moleque, olha quantas tábuas de, caraca, 35 barras, e aí, moleque, ficou top, galera, ficou top, amanhã tem conteúdo top aí pra gente aí, com essas barrinhas de fé, de aço aí, galera, olha isso, 210 cupons vermelhos, fora o que eu já tenho lá na caixa, galera, fora o que eu já tenho lá, show de bola, olha isso, mais 240, tem mais 3 caixotes, galera, 3 caixotes aí pra gente brincar, 270, olha isso, 300, 330 cupons vermelhos, que lindo, ah, 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 moleque, olha como ficou nosso inventário, ó, um, que isso, galera, que isso, aí ficou top demais, galera, ficou top demais, beleza, eu tô com essas paradas aqui, galera, o que que eu vou fazer aqui, ó, eu vou, vamos ver essas caixas aqui, olha isso, ficou tudo aqui, galera, ficou tudo aqui, aí é lindo, é lindo, vamos, vamos, aqui tá o cachorro aqui, eu vou ter que jogar as paradas de, de ferro ali, galera, vamos ver, é aqui, ó, aqui a gente joga as paradas de ferro, a katana eu vou ficar ali, que eu tô com a katana, com aquele bastão ali, beleza, e tô com essa parada aqui, dá pra gente fazer uma brincadeira legal, tá, dá pra gente fazer uma brincadeira legal aqui, vamos ver que a gente joga ali, ó, pera aí, fazer, e vamos, vamos, vamos alimentar nossos cachorros logo, galera, pra eles não ficarem com fome, e a gente tem que pegar as paradas lá, pra poder, ó, tá com fome aí, ó, beleza, show, mais o que, mais uma horinha aí, ó, 29 minutos só? É porque tem muito cachorro, será? Olha isso, galera, caraca, vou buscar comida pra esses puto, mano, vou buscar comida pra eles, porque aqui a gente é insanidade mesmo, beleza, aqui, ó, galera, tem que pegar uma arma diferente, vamos pegar um, um racha cuca aqui no lugar dela, vamos pegar a katana aqui, que é essa arma aqui a gente vai poder utilizar ela depois, ó, tem 29 cupons aqui, tá, galera? Toma bonito aqui na fita aqui, vamos, vamos guardar a armadeira aqui, ó, vamos guardar a armadeira aqui, show, essa tábua a gente já guarda aqui na frente, comida, tomo legal, tomo legal de comida, vamos botar o carvão aqui, galera, vamos botar o carvão aqui pra poder fazer as barrinhas de ferro, beleza, vamos lá, vamos lá, joga pra cá, galera, a gente tem que ajeitar o nosso espaço aqui, galera, tá zoado o nosso espaço, tá, tá zoado o nosso espaço, vamos jogar aqui, ó, não vou jogar aqui não, vou jogar, deve ter aqui, ó, aqui mesmo, ó, joga pra cá, joga pra cá, joga aqui, ó, beleza, ficou, vamos ver aqui, vamos jogar aqui, galera, vamos jogar aqui, galera, e agora a gente vai fazer o quê? Vamos ver aqui, vamos partir pra, olha isso, galera, olha isso, show de bola, galera, como eu tô na conta abaixo aqui, eu vou partir pra, pra pedreira nível 1, vou partir pra pedreira nível 1, pra gente fazer uma disparada da hora aqui, tá, pra não ficar zoado, opa, tem um, tem um, tem que exibir aqui as paradas aqui, ó, de novo essa parada aqui da moto aqui, tem esse evento aqui, né, galera, pô, esse evento aqui, vamos na pedreira aqui, galera, vamos na pedreira, vamos na pedreira 1 aqui, vamos botar um correr na pedreira 1, galera, iniciou no jogo, não adianta querer, ah, sou foda, ah, eu vou na, tá conectado, ó, galera, ó, ah, eu vou na pedreira nível 3, pá, não sei o que, galera, segue as experiências do tubarão aqui, tubarão joga há um ano esse jogo aqui, então sabe o que tá falando, valeu? vamos de leve aqui, que aqui também tem farm, tá, aqui também tem farm, vamos pegar todos os zumbis aqui de boa, ó, vou pegar esses zumbis aqui, ó, por trás, aqui, ó, com a katana mesmo, beleza, vamos lá, sapeca ele, show, vamos pegar logo aquele outro ali, ó, depois a gente, ó, caraca, vamos dando a volta aqui, galera, vamos dando a volta aqui, ó, lobo, ah, ele viu a gente, beleza, show, pega aí a carne dele, a carne do lobo, pra gente poder alimentar nossos filhotes lá, que são muitos, né, galera, são muitos, eu vou ter que invadir de qualquer forma, galera, eu vou ter que invadir uma bolada, beleza, veio o lobo, beleza, show, pega aí, ó, vamos só pegar logo esses dois aqui, ó, show, nem deu tempo de bater na gente, nem deu tempo de bater na gente, que a gente aqui é violento, mano, a gente aqui é violento, beleza, vamos pegar aquele ali por trás, ali, ó, é de 40, o outro é de quanto, o outro é de quanto, 40 também, beleza, show, nem vai bater, nem vai bater, nem vai bater, que a katana é carne de pescoço, malandro, a katana é carne de pescoço, show, arrancamos o cucurucal de joelho ali, ó, vamos embora, vamos embora, show, galera, hoje eu tava farmando aqui nessa conta aqui, cara, do nada veio um inchado aqui, cara, veio um inchado aqui, mole, nessa conta aqui, cara, impressionante isso, vamos pegar logo essa carne aqui, ó, vamos pegar logo essa carne aqui dele, desse, vamos botar isso aqui, ó, vamos ver quanto que isso aqui dá de dano, dá 20 de dano, galera, dá 20 de dano, vamos pegar logo esse, esse viado aqui, ó, show, dá uma porrada nele, show, show, beleza, pega aí, ó, vamos pegando tudo que tem direito, galera, vamos pegando tudo que tem direito aí, ó, tá vindo na gente, tá, então toma, toma, deu tiro ou dois de dano, né, a cabeça dele voou, voando outro zumbi, mano, o zumbi nem viu, toma, parceiro, toma, pega a corda aí pro papai, pega a corda pro papai, beleza, beleza, vamos pegar ele aqui por trás aqui, ó, coladinho no corpo dele, ai, aquele lá viu, galera, só é lenta essa parada aqui, vai bater, hein, galera, ó, também, olha onde a cabeça dele foi, ah, moleque, atadura aqui não falta, tem pano pra caramba aqui, ó, quanto tem de pano aqui, ó, já tem dois paninhos aqui pra gente fazer a nossa atadura aqui, show de bola, vamos lá, meu Deus do céu, essa porra aqui de, é, é, é um destrói zumbi isso aqui, mano, é um destrói zumbi, legal, cara, legal, legal, vamos ver aqui, ah, tá vindo um zumbi aqui, ó, agora, 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 ah, moleque, tem um ali, hein, galera, tem um ali, vamos pegar logo ele ali por trás ali, ó, vamos ver que a gente vai ficar o destrói que a gente vai fazer, vamos ver que vai jogar a cabeça lá no outro, nada, não jogou, beleza, vamos comer uma frutinha aqui, ó, pra gente ficar bonito na fita, 100%, ih, rapá, vou comer essas frutinhas aqui, ó, pra não gastar lata de feijão, beleza, ah, ainda vi que ele não viu, hein, esse é o de 80, tá, de 80 é carne de pescoço, beleza, duas aqui a gente mata ele, show, nem bateu na gente, nem bateu na gente, beleza, acho que já pegamos todos os zumbi aqui, vamos ver aqui, ó, acho que já pegamos todos os zumbi, galera, agora o farm vai ficar por, não, peguei não, peguei todos os zumbi não, vou matar esses dois zumbi aqui e vou encerrar nosso vídeo aqui, caraca, aquelas caixinhas de presente, ele foi top, malandro, aí, show, eu acho que foi por causa do bug, hein, galera, eu acho que foi por causa do bug, ó o lobão aí pra gente, ó o lobão, toma, toma, que isso, não troppou nada, lobo? Serviram isso? Bugou a para, vamos abrir esse caixote aqui, galera, pra ficar bonito, pra ficar bonito a gameplay, 78%, tá, galera, já vou fazer mais uma ali, ó, show, pega aqui, ó, depois a gente pega aquele veado ali, tá vindo um palhaço lá, hein, galera, tá vindo um palhaço lá, sapeca ele, show, bateu na gente, vamos guardar as paradas todas aqui, galera, ó, vou comer essas duas latas de feijão, vou jogar pra lá, vou jogar pra lá, jogar pra lá, jogar pra lá, vamos jogar pra lá, jogar pra lá, e vamos ficar assim, galera, vamos ficar assim, pra gente poder fazer a nossa, nossa paradinha aqui, galera, espero que tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, fui!